Olá, queridos espectadores, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje é um dia especial, pois estamos prestes a revelar os resultados da Loteria Federal. Sabemos que muitos de vocês têm suas esperanças e sonhos atrelados a esses números sorteados, e estamos ansiosos para compartilhar essas notícias emocionantes com vocês. Antes de revelar os números da sorte, gostaríamos de lembrar a todos que a Loteria Federal é um jogo de sorte, e as chances de ganhar podem variar. Mas a diversão está em participar e imaginar as possibilidades. Então, sem mais delongas, vamos aos resultados. Loteria Federal Concurso 5.811, resultado de hoje, quarta-feira, 25 de outubro de 2023. Confira os resultados. Primeiro prêmio, 19.863. Segundo prêmio, 59.751. Terceiro prêmio, 48.199. Quarto prêmio, 18.398. Quinto prêmio, 32.737. E aí estão, meus amigos, os resultados da Loteria Federal. Esperamos sinceramente que alguns de vocês tenham tido a sorte de acertar e que seus sonhos se tornem realidade. Lembrem-se de jogar com responsabilidade e nunca se deixem abalar pela sorte. A vida é cheia de surpresas, e a sorte pode sorrir para qualquer um de nós a qualquer momento. Se você não ganhou desta vez, não desanime. Continue sonhando, trabalhando duro e aproveitando cada momento da jornada da vida. Obrigado por se juntar a nós hoje, e não deixe de se inscrever e deixar seu like para mais conteúdo emocionante aqui no nosso canal. Até a próxima, e que a sorte esteja sempre ao seu lado.